Música 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 Mais um vlog Estamos a começar um vlog aqui no meio Música Agora é madeira Música 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 Obrigado, obrigado. Olha, quanto tempo faz do Santini? Pedro, eu tomo conta do teu irmão mais velho, tá? Eu tomo conta do teu irmão mais velho, tá? Eu tomo conta do teu irmão mais velho, tá? Agora é malta. Ale, Santini e Ale! 1, 2, 3, coach! Obrigado por lá, meu Deus! Meio, tá ajudando agora? Vamos lá! E aí, o que foi? A Mágyra é maravilhosa! Maravilhosa! Vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Não, não, não! Vem aqui! 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 Chegamos agora à Madeira! Madeira is beautiful! É só o espaço! Diga o alá, diga o alá! Estão aqui para comer! Olá amigos! A autografia é só no fim! Fácil! Fácil! Chegámos à Madeira! Estamos a fazer um vlog! Vá! 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 Adiatamos aqui no aeroporto porque o... o reino Wido... perdeu... perdeu... perdeu o mal! Pris! 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 Água! 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 Amanhecer aqui na Madeira! Terra linda! TCR7! Entramos hoje oficialmente no primeiro dia de campeonatos nacionais! Vamos agora para o primeiro dia! Estamos a ir para o pequeno almoço aqui com o Francisco Afonso e Chicão! Isto aqui é o nosso hotel! E o pequeno almoço é lá em baixo! Já sabem como é que é! Vamos fazer aqui o vlogzinho! E vocês vão acompanhar aqui a comitiva do Algés no campeonato nacional! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Já está aí a comer pãozinho! Bom dia! Bom dia! Acabamos agora com o pequeno almoço e vamos para o autocarro! A Emma hoje no Nada é Nada! E a Teresa... Também não! 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 No Se quiserem ser treinadores de atração na superada e na formada é isto aqui que vocês conseguem. É bem namorado. Cris é aquela! É aquela ali, olha a Cris! Só o Fred é que trabalha aqui. Na verdade. Malta, temos agora policistas. Patristas? Nick? É Nick! A possibilidade da mãe! Vamos agora para a sessão das finais. Ficaste sem câmera? A câmera está na mala e não me precisa tirar. Ah, ok. Está supeito. Iguals és o maior. Não late! O velho vai-te morder! O meu nome é Nick. Quero ver como posa no chão. Vamos. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos. Agora não volvemos a alucinar, quero ganar na terceira, quero ser campeão mundial. Segundo dia campeonato desse jornal. Vamos para o Michael Mayer. Vamos para o Michael Mayer. O Chicão. Deixa eu contar assim. Estou chegando a dizer estes genas e acho que eu vou pôr no vlog. O Dio, o Dio, o Dio. Bom dia, que hoje há 50 bruxos. Chicão, bora. Mais um dia, mais um vlog. Dia 3. O Dio, o Dio. 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 Tomás Savera, agora fazer aí parceria. Fazer uma colaboração. Eu faço tipo... Colaboração com o Tomás Savera. Eu não vou pôr isto aí. Eu não vou pôr isto aí. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Só para quem gosta de chegar ao final do vídeo. O Dio.